Com medo, essa moradora prefere não ser identificada. Ficou uma coisa crítica, né? A gente está passando por coisas horrorosas. Em relação a abuso com animais, agressão, batendo o portão, pedindo um bombril para usar droga, para fumar cará. O cenário de abandono no setor sul é visto por todos os lados. Na 83, um morador de rua que frequenta um lote baldio, que virou um mocó, foi atacado por um enxame de abelhas. Levou mais de 250 ferroadas. Uma situação que é comum aqui no setor sul, nós estamos de volta na rua 83, é essa questão, imóveis para vender. Muitos eram de famílias que estão em disputas judiciais por questões de herança. E a gente observa que são imóveis que estão trancados na grande maioria. Nós vamos atravessar a rua para mostrar para vocês outra situação. A gente se depara, por exemplo, com esse imóvel que teria que ser todo fechado, mas a gente não sabe se foram quebrados ali as outras grades, os outros portões aqui desse imóvel comercial, que a gente percebe que tem várias salas, mas que mesmo assim, tendo só esse ambiente do quintal ou do estacionamento dessas salas, também serve aqui de abrigo para pessoas que vivem nas ruas. Olha só a situação aqui dessa porta. Provavelmente alguém tentou, então, arrombar, que é um dos problemas também que são noticiados aí para a polícia, que são noticiados aqui pelos moradores. Olha só, alguém tentou arrombar para poder entrar aqui no local, não se sabe se teria algum material ou se seria para poder buscar abrigo durante a noite de madrugada. E um outro problema que tem chateado, deixado os moradores preocupados é com a questão desse lote aqui. A gente não vai entrar por segurança, vou mostrar só aqui de fora para vocês terem ideia da situação. Esse local, por exemplo, seria utilizado para o uso de drogas, para outras ações humanas dessas pessoas que vivem na rua. A gente percebe a questão do lixo, a questão de muito mato, ou seja, se alguém se esconde por aqui, fica difícil acesso, inclusive, para até mesmo se fazer buscas. Na rua 86, um incêndio criminoso. E olha só, gente, é só fuligem, só cinzas que sobraram, então, desse fogo que teria sido provocado, então, por esse homem que estaria aqui nessa área do lote. A gente vai descer um pouquinho aqui. Nessa região, é preciso lembrar para você de casa, que tem muitas clínicas, restaurantes, muitos comércios. E esse fogo poderia, sim, ter ali afetado, ter acessado esses outros imóveis aqui na região, que na grande maioria são comerciais. A viatura tática do 38º Batalhão estava em patrulhamento nas mediações do setor sul. Dado momento, visualizou uma cortina de fumaça, o que chamou a atenção da equipe. De pronto, ela deslocou em direção à mesma. Chegando lá, constatou uma grande labareda de fogo. Foi feito contato com a equipe do bombeiro para que deslocasse o local. Uma vez que o fogo estava muito alto, e do lado tinha uma clínica de imagem, que mexe com o processo de ressonância. E se esse fogo aí alcançasse essa clínica, o dano poderia ser muito maior. Quando a equipe do bombeiro chegou, a equipe foi realizar o patrulhamento nas mediações, até então contendo a área para que evitasse mal maior. Durante o patrulhamento, visualizou o indivíduo, então suspeito. Foi feito uma entrevista com o mesmo, indagando se tinha conhecimento sobre o ocorrido. Ele falou que ele estava no local do lote baldio, estava fumando um cigarro, e aleatoriamente foi e lançou o cigarro ao lote e ocasionou esse fogo aí que propagou e teve que acionar o corpo de bombeiro. E se você pensa que já viu de tudo, calma, que nossa equipe encontrou outra situação pior de abandono. Não tem asfalto, gente. É só barro. Tempo seco com isso aqui é terrível, quando chove a situação piora. E aí se a gente for andando aqui pela viela, ministro Alfredo Nasser, a gente se depara com isso aqui, não tem um poste de iluminação. Muitas árvores, porque de acordo com os moradores lá no fundo, tem uma praça muito bonita, inclusive. Mas quem consegue ir na praça à noite? Ninguém. Sem contar a questão dos moradores de rua, usuários de drogas, que estariam tomando conta da região aqui e trazendo mais insegurança para os moradores, que não conseguem nem ter acesso, por exemplo, a um serviço de carro por aplicativo. No caso de crimes praticados na região, as equipes do 38º Batalhão da Polícia Militar trabalham para conter e inibir a criminalidade. O que ocorre muito na área aqui do 38º Batalhão, que é uma área que contempla 68 bairros, onde tem aproximadamente 3 mil moradores de rua, é essa rotina de furto mesmo que ocorre, principalmente nos períodos noturnos, na madrugada, onde a maioria dos usuários vão fazer arrombamento para que possam estar alimentando o serviço. Mas o 38º Batalhão, juntamente com as orientações e diretrizes do comando, vem combatendo isso aí dia a dia. O fato é que o índice tem diminuído muito na região, desde que o comandante, o coronel Paulo, assumiu e seguindo as diretrizes do comando-geral. Mas a situação dessas pessoas que vivem nas ruas é uma questão de saúde pública. Por isso, quem mora no setor sul espera por ações para melhorar as condições do bairro. A gente precisa de um socorro. A gente precisa de um socorro.